Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Bruna e esse é o canal Bruma Perfumada Fragrâncias e Afins. Hoje eu trago aqui pra vocês os meus perfumes indispensáveis. Não significa que os outros que não vão aparecer aqui sejam dispensáveis, gente, não tem nada a ver. Mas eu selecionei pra mim os que são os tops dos tops dos tops, tá bom? Vários outros com certeza poderiam entrar aqui, mas se não, gente, se eu botasse tudo aqui o vídeo ficaria gigantesco, né? Então não tem uma ordem de prioridade, vai estar bem aleatório. Eu já vou começar aqui com esse Body Splash Eu Conquisto Vanilla da Jequiti e pra mim ele é indispensável por ele ser uma baunilha que eu não considero tão óbvia. Pra mim, eu traduzo esse Body Splash como se ele fosse um refrigerante de baunilha com um toque de cravo, o que eu acho que torna ele um perfume mais refrescante. Então, pra mim, eu não considero uma baunilha óbvia e eu considero refrescante. Então, por esses motivos, eu considero indispensável. Outro perfume que é indispensável aqui pra mim, gente, apesar de eu não usar muito, né, não usar mais com tanta frequência, é o Linda Tradicional do Boticário. Gente, eu considero ele indispensável por ser um perfume, eu considero um dos mais cheats da minha coleção. É minha percepção pessoal, tá bom, gente? Então, assim, aquele floralzão branco, super elegante, de presença, geralmente perfumes que são mais florais, eles costumam ser mais fracos, mais tranquilos, mais românticos. Eu não considero esse daqui um perfume romântico, eu considero ele um perfume elegante. Sabe aquela mulher que ela é um mulherão, que só gosta de usar aquelas bombas super doces, super sensuais? Pra mim, esse é o perfume dessa mulher, quando ela quer dar um tom mais sério, tá? Então, pra mim, ele é indispensável por isso. Eu não acho que fique bom no calorão, né, precisa de você estar, vamos supor, se você trabalha em escritório, né, que seja climatizado, tudo bem, e que você não fique muito próximo das pessoas. Então, vai combinar muito, gente. Outro perfume que pra mim é isso, é, como é que é a palavra, gente? Indispensável, já ia falar insuportável, olha a louca. É leve, gente. Mas, enfim, outro perfume pra mim que é indispensável, é o Crisca Shock. Pra mim, ele é um gourmand muito confortável. É um perfume, eu considero romântico. É um perfume, assim, que me traz alegria, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, me traz uma sensação de paz. Eu consigo usar também nos dias de calor. Então, pra mim, ele combina com qualquer clima. Calor, é, aquele friozinho, um frio mais intenso, um frio mais tranquilo, tá? Então, esse daqui, ele costuma agradar até pessoas que não são muito fãs de perfumes doces. Mas, em todo caso, gente, sempre experimentem, tá bom? Mas, se você não gosta de perfume doce, de perfume com cheiro de bala, de coisas, assim, muito doces, corre desse daqui. Mas, pra mim, ele é indispensável por conta disso. Outro perfume que se tornou indispensável aqui na minha coleção, gente, é o Obsessão por Baunilha da Eudora. Apesar dele ser um perfume que tem aquela baunilha mais óbvia, mais comum, mas eu sinto um toque amargo. É como se fosse um toque de chocolate amargo aqui nessa baunilha. O que não deixa ela se tornar uma baunilha melada, uma baunilha agressiva pra olfatos sensíveis a perfumes muito doces. Então, por isso, esse perfume, pra mim, é indispensável. Ele também me traz uma sensação tão gostosa, gente, uma sensação, assim, sabe, de vida mais gostosa, de vida mais feliz, de vida mais tranquila. Então, eu gosto demais. Aliás, eu amo esse cheiro. Outro perfume que eu não abro mão, que ele é indispensável pra mim, apesar de ter sido claramente reformulado. E, pra mim, ele perdeu alguma característica. Além dele ter perdido potência, ele perdeu alguma característica que tinha lá no originalzão, né? Que é o Egeo Dote, do Boticário. Gente, esse perfume, ele é indispensável pra mim. Uma, porque eu sou formiguinha e é muito difícil uma pessoa que gosta muito de perfumes doces, perfumes gourmands, não gostar do Egeo Dote, né? Então, além disso, eu ainda tenho, assim, ele faz parte da minha história. Ele marcou o início de fases boas da minha vida, tá? Então, assim, acabou uma fase horrível, uma fase péssima e se iniciou uma fase boa. Que foi assim que eu conheci ele, que foi lá em 2009, gente. Final de 2009, né? Sim, maravilhoso. Sem falar que também eu comprei... O meu primeiro perfume que eu comprei com o meu salário do meu primeiro emprego, meu primeiro emprego formal, foi o Egeo Dote. Então, ele tá presente em várias histórias da minha vida. Outro perfume que tá também, pra mim, é, assim, indispensável, é o Luna Tradicional do Boticário. Gente, um perfume maravilhoso. Um perfume que eu considero ele sofisticado. Mas, ao mesmo tempo, eu considero ele um perfume simples, um perfume versátil, que vai combinar com praticamente qualquer ocasião. O que vai dar o tom dele é a roupa que você vai estar vestido. Então, até pra academia, gente, eu acho que ele combina por conta da roupa. Se você for pra um casamento, eu acredito que vai, assim, na minha percepção, tá, gente? Vai combinar. Se você for fazer compras, se você for ficar em casa relaxando, pra você trabalhar. Então, pra mim, esse perfume, assim, ele é indispensável. Principalmente por conta da versatilidade dele. Além do cheiro dele incrível, né? E maravilhoso. Ele é um perfume também que, apesar dele não ser bomba, dele não ser explosivo, ele é um perfume que te deixa perfumada por longas horas. Mas uma perfumação que não vai incomodar, que não vai agredir o olfato da maioria das pessoas. Vou falar em Luna. Outro que é indispensável pra mim é o Luna Rosé. Ou Rosé, eu não sei, gente, como é que falou certo. Mas vocês entenderam, né? Porque ele é um perfume que eu também considero razoavelmente versátil. Diferente do Luna tradicional, acho que ele não vai combinar com uma academia, gente. Independente da roupa que você esteja usando, eu acho que ele não vai combinar com o clima de academia. Mas pra todas as outras atividades do dia a dia. Não que eu considere eles perfumes dia a dia. Mas sim, versáteis. Então, assim, se você for pra um casamento também, que pra mim é uma ocasião super formal, né? Ele vai super combinar. Até pra noivas, gente, eu acho que combinaria super. Esse Luna Rosé e todos os outros perfumes que são similares a ele, né? Assim como aquele que claramente ele foi inspirado, que é o Chance da Chanel, né? Também aqui tem o meu Love de Vatience, que eles são extremamente parecidos. Então, essa fragrância em si, gente, independente de ser o Luna, de ser o Love de Vatience, de ser o Chanel mesmo, o caríssimo Chanel, né? Essa fragrância em si, pra mim, é indispensável na minha vida. Outro perfume que se tornou indispensável foi o Glamour Miria de Gente. Aquele perfume que eu passei um bom tempo de cara virada pra ele. Fiz até um vídeo que eu postei ontem aqui no canal, que ainda não conferiu. E tiver interesse, vai lá conferir, tá bom? Deixa aquele joinha pra mim se você gostou. Deixa o dislike se você não gostou. E, gente, me fala lá por que você não gostou. É importantíssimo pra eu saber onde é que eu tô errando, tá bom? Mas, voltando aqui, gente, é um perfume que eu considero ele, ao mesmo tempo, fresco, mais aconchegante. É um perfume que eu também considero que ele é versátil pra vários climas. Então, pra mim, gente, é indispensável. É outro perfume que eu quero ver, K. Maravilhoso demais. Outro perfume, pra mim, que se tornou indispensável é esse daqui. É o Caramelo, da Tipos, da linha Candy. Gente, é meio esquisito, né? Eu falar que esse perfume é indispensável pra mim. Mas, como boa formiguinha que sou, esse perfume aqui, ele é a própria representação do gourmand 100% gourmand, né? Geralmente, os perfumes gourmand têm outras notas. Mas esse daqui, pra mim, gente, é aquela pura bala de caramelo. Sabe aquela bala toffee? Pra mim, é como se fosse aquilo dali em forma de perfume... Aliás, é a bala toffee em forma de perfume, gente. É incrível. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer, assim, com tamanha similaridade. Esse perfume, pra mim, é maravilhoso, gente. Que eu não acho ele sintético, tá? Eu acho ele, assim, perfeito. Outro perfume que, pra mim, é indispensável é o Lavanda Light, da Avon, que é da linha Cristal. Todos eles têm um frasquinho igual, vai mudar só o nome aqui embaixo e as cores de alguns deles. Então, gente, pra mim, o Lavanda Light, da Avon, é indispensável porque ele é um perfume fresco, pra mim, perfeito. Ele também é cítrico. Eu não sou muito fã de perfumes cítricos, entendeu? Por isso que, pra mim, esse perfume é que é indispensável, porque ele é um cítrico perfeito. Ele traz, ali, um equilíbrio entre as notas cítricas e as notas, assim, refrescantes. Ele também tem um adocicado bem leve, bem tranquilo, que, pra mim, não interfere em nada nessa questão do frescor dele. Entendeu? Pra mim, ele é, basicamente, uma limonada, quase que uma limonada suíça, gente. Eu só não considero tanto uma limonada suíça porque ele tem um leve adocicado, só por isso. Mas ele, pra mim, é aquele perfume que eu considero descansa-nareis. Ai, gente, maravilhoso demais. Outro problema é que eles não têm borrifador, né? Mas tudo bem. Gente, pra mim, ele é aquele perfume que eu considero descansa-nareis. Até naqueles dias de calorão também e dias de dores de cabeça, eu consigo usar ele tranquilamente. Eu acho que ele não vai cair muito bem, assim, por exemplo, em climas mais frios. Mas pra você ir pra academia, pra você ficar em casa relaxando, pra você... Tipo assim, naquele dia que você não tá aguentando perfume nenhum daquele calorão gigantesco, ele vai ser perfeito. Ele só não vai ser perfeito pra quem não gosta de perfumes cítricos, gente. Apesar de que eu não considero ele um cítrico agressivo. É como eu falei, eu não sou muito fã de perfumes cítricos. E o Lavanda Light, pra mim, é um dos favoritos da minha coleção. Eu já tô terminando. Outro que se tornou indispensável na minha coleção, gente, é o Crazy Choices. Perfumão maravilhoso. É aquele perfume que eu acho extremamente feminino. Aquele perfume que você usa pra se sentir, sabe? Uma mulher poderosa. Eu acho que ele também faz a gente se sentir uma mulher mais bonita. Enfim, outro perfume que acabou de chegar na minha coleção, gente, mas pra mim também já se tornou indispensável, que é o Una Infinito, gente. Esse perfume aqui, ele assim, ele reúne elegância, ele reúne aquela pegada de perfume mais sexy, de perfume mulherão. Gente, incrível. Chega num lugar que esse perfume aqui não tem também, que não vai te notar. E o último aqui, mas não menos importante, é o Yes I Am Pink First, né, gente? Esse perfume aqui é incrível, maravilhoso. E tem aquela vibe de balinha. É um perfume que eu considero ao mesmo tempo romântico, mas ao mesmo tempo gourmand. E ao mesmo tempo um perfume mais princesinha. Não sei. Mistura isso tudo aí e se transforma nesse perfume aqui, gente. Incrível. Se você é formiguinha, é muito difícil você não gostar desse perfume. E até quem não é formiguinha, mas gosta de perfumes doces ou adocicados, eu acredito também que vai gostar dele. Gente, o vídeo ficou um pouco longo, olha, porque eu não mostrei tudo aqui, né? Imagina se eu tivesse mostrado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.